Bem pessoal, estamos aqui nesse nosso pós-jogo, né, futebol cearense, então vamos nessa falar. 3x2 foi um jogaço no PV, 2x2 só no primeiro tempo, o Hugo Duvalli viu isso de perto, testemunhou isso de perto, um jogo bom pra uma sexta-feira à tarde, um jogo bom não, um jogo ótimo. E o Atlético Cearense com resultado sai da lanterna, não sai ainda da zona, tem um ponto a menos do que o primeiro fora da zona, que é o Campinense. Mas o Hugo Duvalli assistiu o jogo, comentou o jogo, analisou o jogo e vai trazer o resumo do que foi esse 3x2 do Atlético Cearense pra cima do Floresta. Passo a bola pra você, Hugo. Um jogaço de bola, né, Alessandro? Tanto o Floresta quanto o Atlético, a gente alertava, né, são os dois clubes emergentes do nosso futebol, os mais emergentes. Não só em relação de estrutura, mas também de campo. A gente vê que são dois times competitivos. O Atlético com problemas desde o início do ano, declarados pela presidente Maria Vieira, onde solicitou, né, o apoio, principalmente daquelas entidades que podem estar chegando junto, como a Federação, a própria Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado, pra poder dar uma sustentação. Existe uma ideia de que o Atlético é time de empresário, mas ele é um time comum. Tanto é que o empresário que é dono do time é o jogador do time. Então, o Atlético vinha enfrentando essas dificuldades. E no meio da competição, ele recebeu um apoio da equipe do Calcaia, que foi vice-campeão cearense no comando técnico Roberto Carlos, que é o mesmo que tá tomando conta agora da equipe do Atlético, junto com a sua comissão técnica. E alguns jogadores, e jogadores importantes. E o Ritank, Guto e o Leilão, ao todo, os três gols do Atlético hoje. Os três gols onde aconteceram de bola parada, a equipe do Atlético hoje conseguiu se sobressair num jogo onde o Floresta, desde o começo, se mostrou mais estruturado, mais entrosado. E isso não é pra ser diferente. É um time que já vem desde a seletiva, né, do campeonato do Nordeste. Não jogou o campeonato cearense da primeira divisão, vem jogando da segunda, mas com a outra equipe, comandada pelo Raimundo Wagner. E aí você mostra também a evolução dessa equipe e forma de estrutura. Então veio com um time mais, entre aspas, resguardado e um time mais bem montado e mais entrosado. E por isso a gente teve essa noção, né, a gente teve essa sensação dentro do campo. O Floresta passava mais pelas linhas, com mais organização, chegava mais em bloco, o meio sempre apoiando os jogadores que estavam no ataque, mas não tava funcionando. Porque a defesa do Atlético, que é uma característica do Roberto Carlos, estava muito bem montada. Antigamente se falava em retranca, hoje não. Hoje é chamado da equipe reativa. E é assim que a equipe do Atlético Cearense vem jogando. Falei que conquistou pontos importantes fora de casa e dentro de casa também. E hoje não foi diferente. Se aproveitou da bola parada, fez três gols e sustentou, já que no primeiro levou o empate. No segundo também levou o empate. Agora no terceiro conseguiu se segurar. O Floresta foi pra frente, fez as modificações que tinham que fazer. Falamos das modificações táticas, mas teve também as físicas, mas não foi o suficiente. Teve pelo menos duas chances agora no final. Uma com o Luan, a outra também com o próprio Luan. E não conseguiu vencer o goleiro Fernando pela terceira vez. Assim terminando o jogo em 3x2. Importante o resultado, principalmente pro Atlético. Que tem o sonho de continuar na Série C do Campeonato Brasileiro, já que começou muito mal. Inclusive tomando algumas goleadas. O Floresta não foi um resultado tão bom? É bem verdade. Porque quer ficar entre os oitos. O pensamento do Floresta já é um pouco maior do que o do Atlético. Mas tem muito campeonato pela frente. Acredito que o Atlético, pela estrutura que mostra dentro da competição, ele é sim possível de chegar na oitava colocação. No mais, é a gente agradecer a Deus, mais uma vez, de ter de novo o nosso PV. Que já deu tantas alegrias a todo mundo em futebol. Também deu alegrias pra muita família. Que teve o seu ente querido de volta pra família. E pra mim, emocionado demais em mais uma transmissão. Agora, dentro aqui do PV, pro torcida cá, ao lado do homem que diz que tem festa. E pra poder a gente realmente fazer festa, porque foi uma festa com memória, torcedor cearense. Até um tempo desse, 5, 6, 7 anos atrás, nós só vivíamos de Ceará e Fortaleza. Hoje nós temos 8 times em competições nacionais. E são times em evolução, que já já estão na Série B e, quem sabe, mais algum na Série A. Legal, legal. Esse seu comentário deixa a gente aí nessa expectativa, Hugo Dovaro. Então vamos pro nosso Raio-X aqui, pra trazer quem foi o melhor, quem foi o pior do jogo. Toca a vinheta, meu DJ! Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da torcida cá. O melhor do jogo pra você. Tinha como não ser o leilão, meu querido Hugo Dovaro? Rapaz, até tinha como não ser o leilão, né? Teve vários jogadores aqui que chamaram muita atenção pelo futebol apresentado. Muitos bons jogadores, né? Mas a gente não pode, eu não gosto sempre de dar o melhor jogador pra quem faz o gol. Mas no caso são 3 gols, né, meu amigo? Não tem como a gente tirar desse título aí do nosso querido leilão. Leilão, então, o melhor do jogo. E o pior, quem foi que não rendeu, que você achava que ia render? Quem foi que não correspondeu aí à expectativa, nem sua e nem do ponto, provavelmente, dos torcedores, hein? Pois é, fica até complicado, né, pra poder a gente falar sobre isso. Como você falou, ele não creia um pouco mais do Vanderlan, esse jogador que eu já coloquei até como o melhor jogador do campeonato cearense. Achei que ele poderia dar mais, né, dentro da competição. Então, por isso, por uma expectativa maior sobre esse atleta, eu vou votar no Vanderlan. Então, o Vanderlan, portanto, o pior do jogo. Hoje, quem foi que mexeu mais, hein? Quem foi que mexeu bem na equipe? O Drubisky ou o Roberto Carlos? Cara, o Roberto Carlos, ele, como sempre, é muito cirúrgico, né, nas suas substituições. Ele espera até um determinado momento pra poder mexer na partida, principalmente se ele tiver feito o resultado. Então, hoje, ele foi bem cirúrgico. Ele segurou o seu time até num momento onde parecia estar inferiormente, tecnicamente, dentro do jogo. Ele segurou, acreditou na equipe e depois ele foi fazendo as modificações, como eu falei, táticas e também físicas. Acho que o Roberto Carlos merece aí até o prêmio de melhor técnico da partida. Aí, Roberto Carlos, portanto, hoje aqui o melhor técnico do jogo. É isso, você que tá acompanhando o nosso pós-jogo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, conheceu a torcida cá agora. Seja muito bem-vindo, faça parte dessa galera aí, inscreva-se no canal. Muitos jogos, futebol cearense agora, semana inteira de transmissões. É sempre muito importante ter o seu like, a sua participação e a sua inscrição aqui no nosso canal. Muitos jogos, futebol cearense agora.